Fala pessoal, a gente está hoje aqui fazendo um vídeo um pouquinho diferente dos outros, a gente está fazendo um hangout e aqui a gente tem a presença do Camilo e do Regis, que são aí feras que ajudam a gente na comunidade da ARC participam, trazem sugestões, trazem artigos para a gente discutir e muito bacana a presença de vocês, primeiramente obrigado pela participação de vocês e hoje a gente tem algumas perguntas bem legais aí sobre a diferença entre serverless e FAS essa foi uma sugestão inclusive que o Camilo trouxe aqui para a gente, trouxe no grupo como sugestão do primeiro hangout bacana? Então bora lá, vamos falar sobre isso Legal, para a gente começar o nosso conteúdo de hoje, a gente tem aqui a primeira pergunta que é meio cabulosa vou deixar aí para vocês responderem, por que nos dias de hoje ainda as pessoas confundem tanto Function as a Service, o FAS, com serverless? Por que essa confusão generalizada, depois de tantas discussões tantos conteúdos gratuitos aí dos fornecedores de cloud, por que a gente ainda confunde tanto isso? Bora lá, passa aí a palavra para vocês Olha, eu acho que é por causa justamente da Amazon, né? Acho que por ela ter sido a primeira a alcançar o serviço serverless pelo menos aqui no Brasil, tá? E lançar o serverless com foco em FAS, né? Eu acho que isso acabou causando uma confusão, até mesmo pela marca muito grande, né? O que eu vejo muitas vezes depois disso, estou fazendo o Premier Work, mas tem o Premier Work lá em Out, chamando serverless que o que ele faz é fazer uma integração muito bem feita com a AWS, né? Mas eu acho que nesse quesito, né? O peso do nome Amazon acabou meio que fazendo o conceito ficar embaixo do produto, né? Que nem o band-aid e o curativo, né? Todo mundo usa curativo, mas nem chamo de curativo, chamo de band-aid, né? Então, acho que é mais ou menos esse conceito aí que acaba acontecendo E aí, o que você acha, Jair? Eu acho que o termo veio muito próximo também Tendo que, se você até ler alguns artigos Se pegar um artigo, por exemplo, do Martin Fuller Ele diz que tem um detalhamento muito grande desse assunto E estão muito juntos as informações de serverless que faz, o base Até o próprio termo do back-end as a service também estão muito juntos Só que o que mistura ali é a forma da função mais o service Talvez pela forma, do jeito que é empregado a sua arquitetura Está próximo, mas um é mais o conceito E o outro é como que você vai estar comercializando essa parte de infraestrutura Pela essa proximidade que gera, talvez, um pouco de confusão Se você for ver bastante dos artigos, eles Além das diferenças, como o Sany falou Ainda eles mencionam muito as duas coisas em um artigo Talvez por isso que o pessoal acredita que seja a mesma coisa também, tá? E aí, por que vocês acham que não é a mesma coisa? Que isso é um assunto meio polêmico, né? Tem gente que coloca assim Poxa, serverless é a mesma coisa Eu estou usando FAS aqui, então eu tenho serverless Muita gente acredita nisso, né? Muita gente coloca... Eu já vi no mercado mesmo As pessoas colocando ali Poxa, eu tenho uma infraestrutura que é serverless Aí você vai ver Não é tudo serverless Eles têm realmente algumas funções ali Lambda, no caso da Amazon ali Para fazer alguma coisinha específica Log, por exemplo Até log eu já vi Em funçõezinhas, em lambdas ali Ou em funções dentro da Azure Eu já vi isso acontecer também E a galera acaba indo para essa linha, né? De colocar... De considerar, né? Que tem serverless Quando, na verdade, só tem um pedacinho disso, né? Na opinião de vocês, né? O que seria uma arquitetura serverless? Talvez para deixar mais claro para todo mundo, né? Para quem está assistindo a gente De qual é a diferença, né? De FAS para serverless Manda aí Quem se candidata a responder Então, é... Questão de serverless, né? Beleza, vem um artigo do Martin Fowler lá Que eu acho que... Não tem nem que falar do Martin Fowler, né? Mas eu acho que... Se você for tratar de serverless hoje Vai depender muito do... Da visão, né? Da visão, da referência De quem está olhando Então eu posso ter, por exemplo Para a minha equipe, né? Utilizando o conceito de no-ops Que aí acaba sendo... Deve complementar Ter aplicações, né? Construídas Com o mínimo de... De configuração de ambiente, né? E aí procurando a programização E aí, através, por exemplo De um simples commit Ou um simples merge Eu tenho a minha aplicação no ar Isso você pode considerar Isso tanto como visão ou desenvolvedora Através da referência dele Isso seria, digamos Uma esteira serverless Porque ele não tem o contrato Ele não tem... Ele não tem por que se preocupar Com a configuração Da Google Se preocupar minimamente Com a configuração Para poder subir a sua aplicação Talvez o serverless perfeito Fosse eu subir minha aplicação E a gente identificar qual é o banco Ou talvez qual é o GMI Tipo, ou o outro Mas ele configurar o tipo de banco E já subir toda a misteira E o meu desenvolvedor Ele só se preocupar Com o desenvolvimento em si, né? Agora, levando a uma visão de DevOps Eu acho que existe N serviços, né? Se você pegar, por exemplo O MBI da Azure Ou o próprio Lambda Da AWS Você tem o Flash ali Mas eu acho que há muito uma confusão De renda de produto Conceito Eu acho que isso talvez seja O maior e maior problema Assim como o FaaS Porque, afinal, o FaaS Ele é um back-end Ele é um back-end O mais atômico que ele seja O mais simples Para ele levar o conceito de função Que é uma entrada e uma saída É sempre uma entrada de um valor Você ter ali Um... Digamos... Uma responsabilidade múnica, né? Ali Você vai ser uma entrada e uma saída Então eu acho que o problema Muitas vezes é conceitual Não chega nem a ser assim Técnico É que no final das contas O conceito É que o conceito Ele é uma coisa que incomoda Bastante gente Eu sou uma pessoa Que me incomoda bastante Com o conceito Por exemplo Algum tempo atrás Colocaram para mim Falando que ia se fazer Ali um BFF Bom, espera aí Se a gente vai trabalhar com BFF BFF é BFF de verdade Você vai pensar no back-end Para o front-end Então você vai fazer um back-end Sob medida para o front Você vai fazer um monte de perguntas Um entendimento De como vai ser o front-end Antes de fazer o back-end Você não vai fazer Simplesmente um micro-serviço Para o front Então eu acho que é aí Que pega um pouquinho A galera colocando Por exemplo Que tem serverless Coloca ali Que tem uma arquitetura dessa E às vezes não tem É conceitual Concordo contigo No final das contas Que diferença faz? Eu tenho Minha máquina ali Sei lá Eu tenho VMs Eu tenho containers ali De repente na Nublin Que eu contratei Como serviço E tenho também serviços Separados Ou então eu tenho Sei lá Uma infraestrutura híbrida Uma infra minha Efetivamente híbrida De repente até Em mais de um De um provedor de cloud Ou então tem uma parte Que está na minha Na minha infraestrutura Ou primaces Mas aí eu chego e falo Não, eu tenho serverless Também Aí você fala Poxa, mas tem também Quer dizer que você tem Uma aplicação inteira Serverless Ou você tem Sei lá Um pedaço De uma aplicação serverless E aí a pessoa Considera aquilo É conceito Mas é legal Sei lá Como a pessoa coloca Como o arquiteto Ou as pessoas vendem aquilo Mas eu concordo contigo Que a grande confusão Acaba sendo gerada Por causa dos vendedores Os vendedores chegam ali Eles querem vender Eles querem colocar Dar prêmio Eu já vi isso acontecer também Uma Amazon Uma Azure Ir lá e dar um troféuzinho Daqueles de vidro E tal Tudo bonitinho Falando Esse aqui foi o nosso Case de serverless Por exemplo E na prática Tinha simplesmente De repente um módulo Ou algumas funções De uma aplicação Sendo serverless Então acontece bastante Ali de ter O vendedor Uma cloud Uma Azure Uma Amazon Querendo Realmente Patrocinar Ali o produto deles Mostrar ali Que tem case Que tem gente usando Que tem gente Fazendo serverless Ali com o produto deles Então Pra puxar o hype Mesmo Do produto E vender mais É normal E você Regis O que você acha disso tudo? É Eu concordo Sim Eu acho que é bem conceitual O pessoal confunde Tem a questão De venda Marketing Porque O cara comercializar E dizer assim Ah o cliente ABC é 100% serverless Em cima da minha infra Isso pra ele É ponto positivo E às vezes Vai ver Nem sempre Tá ali Realmente 100% serverless Até o exemplo Do BFF Que você falou É como No início Lá que tava surgindo Os microserviços O cara subiu Esse big boot E dizia que tinha O microserviço Tem todo Mais coisas Aí por trás Pra você dizer Ah eu tenho Essa arquitetura E concordo Bastante com o que o Camilo Falou Acho que é isso mesmo De muito conceitual E as pessoas Talvez confundam Isso mesmo Pelo fato de Ah o cara Não tem que provisionar Nenhuma infra Ele já tá De fato Usando serverless Eu acho que tem Mais steps que esse Como a gente sabe Mas coisa é Microserviços Não São vários pilares Não se dizer Pra você dizer Que tem uma Uma arquitetura Em microserviços Tem vários fatores Aí Eu acho que esse De serverless Também é um Eu acho que envolve Mais coisas E o FAS Ele é um Um produto Não que é um produto Desculpa O FAS É uma forma E algumas empresas Comercializam produtos Dessa Desse jeito Que é as funções Que no caso Do Lambda Da Amazon Do Azure Que é a Function Que eles chamam Tem a Alguma outra empresa Que justamente Tinha o mesmo nome De Function Também O Google Cloud O Google Cloud Isso, perfeito O Cloud Azure E só a Amazon Que tem o Lambda Tem um nome Um pouco diferente Mas Esse é o produto Que eles comercializam Em cima do FAS E aí Para o profissional O pessoal já fala Então eu tenho Serverless Mas Acho que não que uma coisa Esteja realmente Dentro da outra Na minha opinião Pode até ter A ver diretamente Se você implementasse Por exemplo Não tivesse um servidor Físico Ali Ou Até Container já Ok Também Dá para você Falar que é serverless Tendo uma Uma infraestrutura Toda com container Desde que você não tenha Que tenha um servidorzinho Ali E gerenciar o servidor De uma forma ou de outra Se isso for oferecido Como serviço Para você No Kubernetes Por exemplo Cara Tranquilo Beleza A Amazon tem o ECS Se eu não me engano Que também é Uma forma Que eles têm Ali de venda De container Como serviço Então Se você não tiver Gestão de servidores Ao meu ver Você acaba Realmente Tendo Um serverless Mas efetivamente Acaba sendo uma coisa Diferente de você Usar uma prática Específica Que é o Faz mesmo É uma prática Dentro do serverless Ele é uma prática É um pedacinho Não quer dizer Que você tem serverless Quer dizer que talvez Uma parte seja É possível você ter Um back-end Inteirinho Só com funções E ter ali Sei lá Um RDS Por exemplo Da Amazon Para banco de dados E ter também Para front-end Sei lá Usar O O Bucket Por exemplo Já vi gente usando O bucket Para colocar O Conteúdo estático De front-end E o front-end De repente está com Angular Usando direto O faz Aí dá para você dizer Que você tem uma arquitetura Ao meu ver Serverless Mas não quer dizer A gente não pode misturar Efetivamente Esses conceitos Do faz Com serverless Faz é uma forma Ao meu ver É sim uma forma De você ter serverless Afinal de contas Você não tem um servidor Por trás Para gerir Um back-end Por exemplo Mas se você tem dependência De algo que está Numa infraestrutura Gerida por você De repente Da própria função Chamando um servidor Aliás Chamando um sistema Um software Que está aí No servidor Que você gere Já não dá para você dizer Que você tem serverless Não sei Eu acho que Eu estou tentando Deixar um pouquinho Menos acadêmico Tentando trazer um pouquinho Mais de Sei lá Minha visão mesmo Em relação A esse conceito Para mim Serverless É você não ter um servidor Você não se preocupar Com o servidor Deixar isso lá Para a cloud Usar tudo que a cloud Tem como serviço E FAS Assim como RDS São formas de você Ter serverless Não quer dizer Que você tem serverless Com aquilo Mas São componentes Que te possibilitam Ter uma arquitetura Totalmente serverless Ou parcialmente serverless Então Essa é a minha visão Quer contribuir Com alguma coisa a mais? Então Esse é o ponto Eu também Às vezes Filosofando um pouco Mas Às vezes eu penso Que Beleza Hoje a gente tem um Servidor de mercado Para o próprio RDS Mas Eu não sei Se você Por exemplo Pegasse E criasse O seu próprio O seu próprio ambiente Serverless Porque O que eu percebo Hoje Justamente Isso que você disse Então Empresas Elas constroem Utilizando o serviço Da AdWars Vamos pegar Vou pegar um exemplo De um banco Que eu trabalhei Que de ponta a ponta Era Amazon Então Basicamente Desde o gateway Um gateway Mais simples Até Por exemplo Query Serializado Lá de Atena Para poder fazer consulta Dentro do Um banco E assim Praticamente Comprado Então Se você for pensar Conceitualmente Se você utiliza Esses serviços Sem Você tem um conhecimento Assim O que eu subterno de servers É Eu não preciso ter um conhecimento De infraestrutura Para poder estudar minha aplicação Acho que Esse é o conceito Vai Então assim Beleza Eu não sei Eu não sei Linux Eu não sei IMS Eu quero pegar Eu quero subir Minha aplicação Lá Se você for pensar Por exemplo Um site Estático Acho que o Budget É perfeito Se você pensar Em pegar o seu Arquivo HTML Subir Um local Que vai representar Um FTP E você simplesmente Aciona uma opção Para que aquele bot Faça a roxa E a seu site O seu site está no ar Eu acho que isso Pode ser O supra sumo do cérebro Entendeu? Agora Por exemplo A gente usava lá No meu bem-stal Não sei Por mais que o bensalque Você está pensando No conceito De levantar E fazer todo O call for me Subir toda a infraestrutura Para te dar Toda uma estrutura Pronta Se você não tiver O mínimo de noção Do que você está fazendo Você vai fazer besteira Entendi Então Falo por experiência Vai fazer besteira Então acho que Talvez seja muito relativo Entendeu? Eu acho que hoje Se você falar de certo É justamente isso Talvez seja você utilizar Uma espira Ou utilizar um serviço Todas as suas necessidades Sendo discutidas Dentro de um code Um code provider Sendo a taboeste Sendo Azure Sendo multi-code Acho que basicamente É isso Legal Regis quer concluir Com mais alguma coisa? Não acho que é isso Acho que desse ponto Acho que Dessas questões todas Também Basicamente é isso mesmo Acho que em minhas gerais Acho que também Você falou um ponto importante Acho que é Um ponto de conceitual De o que a gente acha Se não sei Se não sei Que é um acabele Então acho que Esses pontos são Bem colocados Bacana Você tem mais outras questões Que a gente pode ir Envolvendo discussões Vamos lá Bom A próxima que eu tenho aqui É Se Aí já pensando em serverless mesmo Vale a pena Hoje A gente Implementar Uma Arquitetura Fazer um desenho De arquitetura Totalmente serverless Ou A gente ainda não está madeiro A gente ainda não tem Sei lá Tecnologia suficiente Ou pensamento Estrutural ali Eu falo de mercado mesmo É suficiente maduro Para a gente trabalhar Com os servers Qual que é a visão de vocês Em relação a isso? Olha Vamos lá Eu acho que Sim É possível Você fazer Desde que você não tenha Numa dependência De algum proponente Que não seja server Se você tiver Lá Um Inframe Ali E você tiver Um Programme Delphi Que faz uma comunicação Via CSV Se você for contemplar Esse cara Na sua arquitetura Acaba olhando Tipo Se você for pegar Um pedaleiro Já é Tipo Eu tenho serverless É para a segunda página Mas na segunda página Você não olha Que tem lá Um Delphi ali Maroso Que está atrapalhando tudo Mas Sim Sim Eu cheguei a trabalhar Bastante Eu tive a oportunidade De exportar Bem atrás O S Tipo Conseguir pegar A vida de começo Ou pegar alguns projetos Então eu já consegui Fazer coisas Bem legais Com a da WS Mas Eu vou te falar Que falar Que dá para fazer 5% Dá Mas vai depender Muito do seu cenário Falar que é possível É Você vai conseguir Fazer todas as vezes Não dá Mas eu acho Que vai conseguir Mas você acha Que vale a pena Por exemplo Sei lá Independente Porque assim A gente consegue Pensar em serverless Para praticamente Qualquer tipo De modelo arquitetural Você pode pensar Em monolítico Serverless Dá para pensar Dá para você pensar Em microcomponentizado Serverless Dá para você pensar Em BBB Serverless Dá para você pensar Em praticamente Qualquer tipo De abordagem arquitetural Dá para colocar Praticamente Qualquer tipo De boa prática De engenharia de software Seja colocando código Às vezes Em container Como colocando Efetivamente Usando Recursos Da própria Cloud Mesmo Como serviço Você acha Que é válido Valeria a pena Por exemplo Uma empresa Pegar e falar Olha Ao invés de eu Gastar Esforço Aqui Construindo um servidor Para qualquer coisa Não Vou usar tudo Como serviço E vou implementar Ali Vou fazer o meu Levantamento de RA Entender Todos os meus requisitos Não funcionais E vou desenhar A minha aplicação Seguindo o melhor Modelo arquitetural Dentro de uma cloud Pensando totalmente Em servers Você acha que vale a pena Fazer isso hoje Você acha que a gente Está maduro Mas Olha Eu acho que vale Eu acho que vale sim Eu acho que hoje Bom Eu sou muito fã Da AWS Do povo Mas Pegando o AWS Eu já estou muito tempo No mercado Eu acho que Hoje as facilidades Que você tem Da cloud Principalmente A questão de regional Vale muito mais a pena Do que você Não ter toda a sua Infraestrutura Do que ter Então assim Algumda ter sempre privada Eu acho que é muito arriscado Eu acho que hoje Principalmente Como é muito combustível Eu acho muito arriscado Então À medida do possível Eu acho que Vale a pena E você utilizar Digamos Os servos Se você tiver a oportunidade De agressivar Eu acredito Que sim Também Assim Tem alguns ganhos Assim Se você colocar Um depar ali Claro que você vai ter Prós e contas Nos questionários Empresas grandes Como os grandes bancos Enfim Eles Hoje tem tudo isso On-prime Para migrar Para a cloud Eles teriam muitos ganhos Porém eles tem Um custo muito elevado É claro que Tudo depende Hoje eles tem Um custo muito elevado Também De pessoas Mantendo tudo isso O custo do hardware puro Mas seria um Comparativo grande Eles se fazerem ali Porque Claramente Vai ser um custo Bem elevado Olhando só a conta final Mas eu vejo Que é muito Tem muitos ganhos Nisso tudo Se você olhar Algumas startups Já começam 100% Em cloud Até por velocidade Não precisa alocar Tantas pessoas Talvez o custo Assim Vou dizer assim Em termos de custo Qual vai sair ganhando Mas em termos de praticidade Em termos de agilidade De fato Segurança E tudo mais Você vai estar Saindo na frente Em relação a isso Só que você não Precisa fazer essa gestão Então eu acredito Que é válido sim Hoje Investir nisso Quem pode Não vi hoje Algum case De alguém Que é falado Que foi pra cloud E voltou pra um prime Sendo mais fácil Do contrário As pessoas Estavam migrando aos poucos Grandes empresas Eu vi já Fazendo alguns Inícios de migração Migrando alguns Sistemas Começando gradual E eu acho Que isso está sendo Uma tendência Mais forte De mudança E eu acredito Que tem milhões Sim com isso E é bem válido Eu acho que Depende muito também Assim Em questão de valores Daí tem muito Conhecimento também Do arquiteto Porque Você consegue fazer Dependendo Se você pegar O primeiro ano Da Amazon O que fornece Quase todos Os serviços De forma gratuita Se você conseguir Fazer uma arquitetura Na qual você foca Por exemplo Principalmente Os critiques Você consegue Com uma boa arquitetura Amenizar os custos Da infra Como um todo Eu acho que É mais um tipo Por exemplo Algumas coisas Como Voltando ao Lambda Na data Você achar Que o Lambda Não é cobrado Porque eles vendem Os serviços Por não ser cobrado Mas Há toda uma infraestrutura Que ele Até quando Você utiliza o Lambda E vai ser cobrado Assim como o Benstal Assim como Ou seja Todos os serviços No real da conta Acaba sendo cobrado Ou pelo processamento Ou pelas máquinas Que você acaba Assumindo o Mercado 2 Então Cobrança vai vir Mas eu acho Uma boa arquitetura Menina Certeza Certeza Bom Vou para a próxima Aqui que tem Vários perguntinhas Indo para frente Quais são os desafios Da gente Ir para uma arquitetura Cérvulas O que barra a gente Essas preocupações Que vocês já viram Ali no mercado Em relação A ir para Cérvulas Olha Algumas Dos pontos Que eu vi Já em análise É Por exemplo Algum serviço Que você paga Por uso Então Esse É um exemplo De uma monitoração Por log Por exemplo Você contrata uma ferramenta Que você faz Ingestão de logs E você tem um limite De linhas Então por exemplo Tem um limite Que seu pacote X E eleva Ah eu já vi um case Que foi até no caso De um evento Da Amazon Que teve Há uns Dois anos Após Se não me engano Muitos cases De muitas empresas Falando como que era A vivência deles Em cloud Eles falaram Algumas das preocupações Eles falaram De preocupações Do Lambda No caso Ah a gente Subiu uma função Que não estava Tão performática Isso gerou um custo Muito elevado Para a gente A gente pediu Um esporte A Amazon atendeu Ajudou A gente conseguiu Reduzir os custos Foi legal Teve um outro case Que eles falaram também Assim A maior preocupação Que eu vi Foi em elevação De custo Por pagamento De serviço Que tinha cota Então Acho que esse No início Era um dos grandes Pontos Acho que quase todas Ali no case Eles falaram Que esbarraram Nesses pontos Porque contratavam Um pacote Alguma Uma funcionalidade nova Ou outra Sem algum teste Estressado Que elevava o custo Ou o consumo De banco de dados E teve um cenário Se não me engano Também de banco de dados Que eles fizeram Um consumo elevado De registro Para um cenário Que eles não estavam Assim Preparados Esperando Mas em geral Eu vi que O grande desafio Foi nesse custo Talvez em custo Ali de um mês A fatura Um pouco mais alta Ali Eu acho que Esse foi um dos pontos Os pontos de segurança Todos eles falaram Que sempre atendiam Esqueci de segurança Eram tranquilos Tiveram vantagens Na agilidade Eu acho que Esse foi um dos pontos Principais Caco Você viu algum ponto De alguma experiência Que você foi de um dia Também? Olha O seu esforço E mais ou menos De ficar amarrado A plataforma Acho que Tanto o curso Quanto ficar amarrado Então por exemplo Eu montar toda a minha Arquitetura na Adoeste E amanhã Como é que eu vou fazer Isso aqui terraforma Me ajuda A gente fala De você fazer Multicloud Mas o curso De você pegar E digamos Montar Não pensar No Multicloud Eu acho bem complicado Assim A maioria das empresas Estão tendo um pouco De receio Acho que hoje Não Hoje A gente não vejo Por exemplo A Cielo Trabalha com Toda a Cielo Trabalha com Toda a Cielo E hoje a gente está trabalhando com Anticloud Mas durante parte É onde eu trabalho Mas eu vejo que Antigamente Era o medo De ficar amarrado Então eu acho que hoje É justamente o que você disse É a questão do curso É como eu faço Para a minha arquitetura Tanto de aplicação Quanto de solução Atender E não levar esse curso Então basicamente é isso Que eu vejo hoje De medo O pessoal é resistente É só essa Legal Eu também vi bastante Essa questão De De Loquim Loquim Sempre o pessoal É onde o pessoal É mais barrado Principalmente Eu trabalhei em um banco Que O dono deles ali O dono do banco É um grande mercado É uma grande Empresa do segmento De mercado mesmo E eles enxergam Por exemplo A Amazon Como um concorrente deles A Amazon tem O Amazon Go Que é um negócio Também voltado Para produtos Comercializados No mercado Então eles viam A Amazon como um concorrente E aí eles não queriam Fazer nenhum tipo de negócio Com ninguém Que estivesse na Amazon E aí tinha vários caras Ali que traziam Produtos prontos Que tinham loquim Na Amazon E os caras não conseguiam Por exemplo Fazer Uma migração fácil Ali com Azure Ou para qualquer outra cloud Então o loquim Também para mim Foi aí Acho que o case Que mais barro Barro mais do que custo Porque acho que em geral Ou empatava Ou então dava um pouquinho Abaixo até Cloud Em relação a Todo gasto que você tem Ali com infraestrutura Que é Lugar físico A própria máquina Obsolescência dela Ter pessoas ali Para manter As máquinas atualizadas Então tudo isso Acaba sendo Bem custoso Para uma empresa Bom, vamos lá Vamos para a próxima aqui A próxima Quando que a gente Deve utilizar Uma arquitetura serverless Quando que vale a pena A gente usar Uma arquitetura serverless Efetivamente E pensar Nela na totalidade Sei que a gente falou Um pouquinho disso antes Mas talvez Ir mais para uma linha De quais são os benefícios O que a gente enxerga Contrário da pergunta anterior Como A âncora ali Para puxar a gente Para pensar em serverless Olha, hoje eu vejo que Tem várias vantagens Da gente estar Em uma arquitetura serverless Em relação a Manter os servidores físicos Em relação a Capacidade de pessoas Eu acho que você pode Direcionar o esforço O esforço voltado Ao produto que você Alavancar Você Toda a responsabilidade De infraestrutura Que é grande hoje Se resolver Sempre Mantém isso Muitas equipes Não tem equipe Para cuidar De atualização Para De rede Muitas outras coisas Que você não vai precisar Estar se preocupando E você pode usar Esse esforço Para focar no produto Então eu vejo Não vejo uma restrição Eu vejo que hoje É Grandes empresas Já estão iniciando Com isso Eu acho que é uma Eu aconselharia Sim Ir por esse caminho Pelo aproveitamento De esforço Em focar realmente No produto É claro Tem um custo Vamos dizer De você ter isso Mas Olhando no detalhe Esse custo Está sendo só transferido Você não vai precisar Estar Alocando Um monte de pessoas Para cuidar Disso E focando mais Em produto A gente vai conseguir Estar Provisando Uma máquina Muito fácil A gente consegue Ter uma monitoria A gente consegue Ter tudo isso Em uma plataforma Toda embarcada Que isso hoje É difícil Quando se tem Muitas servidores Já vi Monitores gigantes Enormes Lá em empresas Que eu já passei Para o pessoal Tentar monitorar Diversas coisas Lá na infraestrutura Que você hoje Vai se meter Isso tudo Em uma plataforma Botida Mais um ganho Que você acaba tendo Eu acho que São várias As vantagens Dessa utilização Então acho que Faz sentido Estar utilizando Por esses ganhos Legal Eu acho que É necessidade Desenvolvimento Acho que De crédito De você Por exemplo Ter uma ideia Hoje Conseguir Desenvolver Rapidamente E já levantar Digamos Nem que seja Um toque Qualquer coisa Em tempo recorde Eu vou falar Por exemplo Há dez anos Atrás Mais Mais até De começar a falar A idade Que eu trabalho nisso Eu vou entregar Enfim Mas Tinha a época Quando eu iniciei Eu tinha desenvolver o software Tinha que configurar Esse caso é real Tinha que desenvolver o software Configurar um servidor DNS Que era o Brind Que era um sofrimento Que nossa senhora Configurar um post fix Ou seja Tinha que fazer tudo Subir o servidor Desenvolver E aí O tempo Para subir Por exemplo Um DNS Hoje Pelo amor de Deus Vou num R53 Lá Hoje 532 E subo assim Tipo Cara um DNS Hoje Eu concordo Concordo plenamente Porque Até Nem mencionei Mas Nem lido O que você está falando Até a gestão De um banco de dados Hoje Para você manter Isso tudo É muito mais simples Se você pensar Tipo Eu tenho hardware E eu vou ter que instalar Tudo do zero Nossa Tudo grande Você tem um serviço gerenciado Nossa Você vai colocar um Kubernetes Você consegue Tem a opção Sei lá De usar um open shift Ou Se quiser realmente Mais banco de dados Outras aplicações gerenciadas É um ganho muito grande mesmo Concordo Gosto que eu estou falando O trabalho Que é instalar Isso aí E manter É outro Existe de pessoas Que você ia precisar Até na equipe É só um Outro banho Grande mesmo Concordo Fantástico Concordo 100% Com os pontos De vocês também Bom Vamos lá Vamos para a próxima aqui Essa aqui É um pouquinho Complicada A pandemia Que a gente está vivendo Hoje O coronavírus Ele mostrou Para a gente A fragilidade A dependência Que a gente tem Dos outros países Não tem jeito A economia Acaba sendo impactada De forma direta Quando uma coisa Um evento Como esse Uma pandemia Como essa Aparece aí no mundo E isso Elevou o preço Do dólar Elevou bastante Então eu já vi Gente que usa ali Infraestruturas Um pouquinho menores Um pouquinho menos Conhecidas Serviços de cloud Menos conhecidos Eu mesmo Sou fã Da DigitalOcean É um Tipo É um serviço De cloud também Eles tem tudo Ali tem Cover Eles tem um monte De coisa O preço deles é muito bom Em geral É abaixo da Amazon É abaixo da Microsoft Do Google E eu gosto bastante Porque é muito simples Fazer tudo neles Só que assim Com essa alta do dólar Por causa da pandemia Acabou Ficando inviável Para algumas empresas E outras Conseguem segurar Ali até a página 3, 4 Conseguem segurar Um pouquinho o preço Mas daqui a pouco É inevitável Porque a fatura ali Não sei se vocês conhecem Mas a Amazon Por exemplo Ela revende O serviço dela Aqui no Brasil Então tem toda A tributação brasileira Tem mais a tributação americana Em cima do produto E eles conseguem segurar O preço mais barato aqui Porque eles tem Uma negociação interna Mas já chega a hora Que vai ser inviável O preço do produto lá É muito mais caro O preço aqui E o serviço E eles proveem Tem licença Tem um monte de coisa Que é preço americano É um dólar Vocês enxergam isso Como um risco De repente Considerariam esse ponto De olha Puts Eu posso ter Um problema global Uma guerra Alguma coisa E o serverless Pode acabar sendo Tendo aí isso Como um ponto negativo Um risco A ser considerado Antes de você adotar A infraestrutura Serverless Pensar em serverless Vocês concordam com isso? Vocês enxergam Isso como um risco real? Ou vocês acham que Assim Em cima de tudo Que a gente está vendo Ainda seria Totalmente factível Esse é um risco Que não existe? Olha Eu acho que é um risco Sim Existe Mas assim Como também existe O risco do outro lado Se fosse fazer uma tabela De um depara De um para o outro Vai ter prós e contras Mas o risco Que você tem Em um custo elevado De um dólar De fato Isso varia Com uma certa Frequência no mês Essa situação Que a gente está vendo Agora É um exemplo Bem discrepante Aumentou muito mais O dólar Mas no on-price Eu acho que você Também tem outros riscos Você tem riscos Com pessoas Também Que você pode faltar Um skill Para você contratar Você deixa de ter Esse problema Quando você está Dentro do serverless Você também vai ter Que ter um Desastre de cobre Se você tiver algo grande Que seja até Separado Geograficamente Então isso também No caso Você vai ter que se preocupar Com isso também Eu acho que Sim É um ponto A ser levado em consideração No início Que precisa ser avaliado No entanto Eu acho que Também existem outros compras No caso de você Fazer a sua própria gestão Também de infraestrutura Legal Eu acho que Essa pergunta Acho mais pra caramba Porque Eu estou falando Que você estava Falando de flutuação E aí é complicado É A primeira é a gente Isso vai depender muito Vai depender muito do cenário A questão da flutuação Do dólar Eu acho assim No caso de hoje Talvez a gente consiga passar Sem até algum problema Mas eu acho que Mesmo assim Com dólar Suba 5 reais Aí Mas Eu acho que Assim É tudo uma variação Tem que entender muito bem O custo De você manter essa infra Os prós e os contras Como o Regio disse E os prós e contras Do server Então Dependendo Se você for contratar Um data center Aqui Provavelmente você vai pagar Se bobear também Desbanho Dólar Entre aspas Porque A infraestrutura do data center Vai vende fora Os componentes vão encarecer O computador Ele sempre vai encarecer Tudo que é server Vai fazer encarecer Então pode ser que você tenha Um cenário igual De você manter isso On premise Mas mesmo assim Tem os problemas De você conseguir mão de obra E etc E manter isso daí E você tem um cérebro De você trabalhar com uma fonte Eu acho Minha opinião Que ainda vale a pena Se você for Uma guerra mundial Ainda vale a pena Se estourar É melhor pegar E jogar isso na caixa preta E esconder Embaixo Legal Legal Eu também acho Que é um risco Eu não digo Que ele inviabiliza Porque é uma coisa Muito rara de acontecer Mas Sei lá É um risco real Não precisa ser considerado Se você migrar Dependendo do tamanho Da tua operação De quanto custa A tua operação Eu já direcionei A arquitetura Para bancos Que, cara Fatoravam ali Trilhões Não é faturamento Mas Transacionavam Trilhões ali Por mês De reais E, cara Se Consequentemente Eles têm lucros Milionários Por ano Mas, imagina Uma hora Sem conseguir Transacionar Ou por um problema De infraestrutura Cara, uma hora Sem conseguir Transacionar O custo Que isso daria Para ele Então, talvez Se ele mitigar O risco Com a infraestrutura Dele Do jeito que ele tem Hoje Às vezes Acaba sendo Melhor para ele Menos arriscado Para ele Afinal de contas Eu já vi Em bancos De esporte Desse tamanho Cara, quando Caiu no frame Deles Era um Deus nos acuda Assim Que era, cara Milionário O preço O prejuízo Deles Era milionário Poucas horas Uma hora Duas Sem operar Você imagina Poxa Você depende De um fator externo Que é uma Infraestrutura Em cloud Uma companhia Desse tamanho Você colocar O core Dela ali Realmente Acaba sendo Uma coisa Um pouquinho Complicada Aí é a minha opinião Eu acho que Precisa ser Avaliado Mesmo Caso a caso Por isso que Acho que Alguns bancos Ainda não migraram Os grandes Mesmo Os gigantes Eles migraram Totalmente Para a server Principalmente Para isso No caso Como esse Imagina Quanto ia custar Uma infraestrutura Equivalente A um frame Que eles tem Hoje Em cloud Ia ficar Poxa Uma fortuna Com certeza E se ficar Indisponível Então Só pela avaliação Do dólar Talvez Já inviabilizasse A gente não sabe Até onde vai chegar Pode chegar Sete reais Oito reais A pessoa Pode se inviabilizar Totalmente Mas Eu acho que Para a grande maioria Das coisas Vale muito a pena E Só acho que Realmente Hoje em dia O coronavírus Mostrou para a gente Que a gente tem Que poderar Esse tipo de risco Quando a gente Coloca Recurso Em infraestrutura Estrangeira Ou está Contratando Alguma coisa De fora Sei lá Dá a louca No Trump De falar Não, não A partir de agora Não pode mais Comercializar Dados Aqui Tudo que está na Amazon É confiscado Ficou confiscado Pelos Estados Unidos Sei lá Dá a louca Do Trump De fazer uma coisa desse tipo Tem Os serviços Quando você contrata Lá tem as letrinhas Minudas ali Que está sobre Última instância ali Tudo do regime americano Tudo da corte americana Então se Se tiver alguma Determinação Judicial americana Em cima daquilo De confisco De informação No caso de lei de guerra Alguma coisa que seja Exclusiva deles As informações nossas Estão ali Estão sobre essas leis Americanas No caso Então assim Na minha opinião Realmente a gente precisa Pensar Não estou falando aqui Para descartar Mas eu acho que Dependendo do tamanho Da operação Do risco Que se tem ali De ficar offline De perder dados É bem considerável Acho que você concorda Algo assim Que concorda A base da empresa Principalmente Você pensaria Que não ter Uma arquitetura Líbrida Ou pelo menos Ter um Só se recupera Interno E aí desligado E o outro Na conta Com certeza Aí começa A valer a pena Sempre tem uma forma De você Contrapor Ou de Resolver um problema Um risco Sempre Você consegue mitigar riscos Sempre tem uma maneira De mitigar Com certeza Essa daí seria Uma delas Regis Quer complementar Com alguma coisa a mais? Não Concordo Acho que Uma operação Sendo muito grande O risco É muito maior Principalmente Eu acho que O banco de dados É algo que os bancos Eu acho que vai ser Dificilmente eles querem Tirar Mais pela segurança De ter isso em mãos Como você falou Eles provavelmente Vão ponderar o risco Disso E colocar os E se a gente Não tiver acesso A isso amanhã E se a gente Perder acesso Devido a qualquer outra coisa Então acho que Isso tem um peso Muito grande Por isso que eles São mais difíceis De liberar isso Para a serva Assim mesmo Legal Bom, eu tenho Uma última pergunta Que depois eu vou Para vocês fazer Fazerem aí Considerações sinais Sobre o tema de hoje Aqui a gente Tem a pergunta Será que serverless É realmente A arquitetura do futuro A arquitetura de infra Do futuro É assim que a gente Vai fazer No futuro Daqui a 5 anos Daqui a 4 anos Vai ser tudo serverless Será que a gente Não vai ter mais nada Em servidor Vocês concordam com isso? Vocês acham que É para aí que o mundo Está caminhando? Olha Há um tempo Já que vem O assunto cloud Falando De você Que os dados Em nuvem Eu acho que Tem sido Uma forte tendência O modelo de negócio Muda Então algumas coisas Acabam mudando Difícil acertar Uma decisão Se vai ou não Mas eu acho Que a tendência É Eu vejo Que muitas Das empresas Novas Começam com Um negócio Pequeno Pela velocidade Eles tendem a ir Então eu acredito Que seja A tendência Assim Vai todo mundo Os antigos Maiores Acho mais difícil Mas até os maiores Estão criando Coisas menores Em alguma startup Dentro Ali Deles Meio deles E que já é Totalmente Em serverless Já usando Então eu acho Que hoje Tem sido Uma tendência Pela facilidade E time to market Que ele proporciona Então eu acredito Que sim Tem sido Uma forte tendência A usar Em relação Aos prós e contras Disso Eu acredito sim Que é Digamos É um modelo De Presidência do futuro Mas eu acho Que ainda é bom surgir Novos players E talvez até novos produtos Para que empresas Consigam ter esse controle Internamente Então hoje Se você ver Dependente de provedores Externo Mas eu acho Que isso vai acabar Meio que Também sendo absorvido Pela infraestrutura Das empresas De forma interna E você passar E ter uma gama De serviços Talvez Assim Eu estou falando de cloud Estou falando bem cloud Mas você ter Algo semelhante Internamente E aí você trabalhar Justamente com aquilo Ah Participar Com o provedor Ou outra parte Para o provedor Essa parte Mais importante Fica para mim Mas como um todo É sério Então eu acho Que sim O futuro É cair para isso mesmo Tirando os mecânicos Legal Bacana Gente Vocês queriam Colocar mais algum ponto Em relação A esse bate-papo Todo que a gente teve Alguma coisa Que a gente deixou passar Fica à vontade Estou abrindo aí Para vocês Cumprimentarem Eu acabei fazendo A maioria das perguntas Manda aí Regis Ah legal Assim Acho que um bate-papo Bacana Aqui a gente Envolveu Dois conceitos Grandes Então quem estiver nos ouvindo Depois Colabora Pode comentar e falar Eu acho que A gente tentou falar Os pontos de Como se dizer O que Os grandes pensadores ali Que criaram esse conceito Que falaram O que basicamente é E o que a gente tem visto Com base no que a gente tem Na prática O que a gente tem passado Por isso aí Então eu acho que é Conceitual Por isso que é uma ideia Que talvez outras pessoas Possam divergir Do que a gente discutiu Mas é um bate-papo mesmo Dizendo uma linha Do que a gente acha Sobre isso tudo Versus o que está Ali escrito Do que realmente É uma arquitetura service Então eu acho que é um bate-papo Bacana E que tem pontos de vista Disso tudo Por ser algo Um pouco conceitual Em alguns cenários Mas eu acho que é um assunto Bem legal Que rende bastante Essa uma hora Foi bem rápida Até para discutir Eu acho que daria Para entender isso Por mais tempos De cenários De casos E se vale a pena ou não Mas é bem bacana Esse assunto E muito bom Camilo quer colocar Mais alguma coisa? Acho que você está sem áudio Que bacana Ele falou com áudio Para lá Mas é Eu acho assim Que servas Tanto faz Como servas São coisas Que são muito grandes A gente acabou A bruxa dos dois Aqui Para fazer Digamos assim Entender por que Dessa confusão Mas eu acho Que conceitualmente O faz aí Dá para A gente ter umas três horas Conversando só sobre faz E servas também Sobre Não só as coisas boas Mas as porradas Que a gente já está Na vida utilizando Mas Tipo Show de bola E Acho que Conseguimos A gente pelo menos De forma macro O máximo possível Sobre o conceito E o serviço Show de bola Bom e para você Que está assistindo a gente Deixa também nos comentários O que você acha Se você já Sofreu com alguma coisa Relacionada Parecida com o que a gente já passou Comenta aí Não esquece o like Nosso também Essas feras Participando aqui com a gente Obrigado Obrigado de coração Camilo Regis Pela participação Eu achei top demais Fazer um hangout Nesse formato E se a gente conseguir Bastante like aí no canal Se o pessoal Curtir também A gente vai com certeza Trazer mais conteúdo Nesse formato Tá bom? Gente Super abraço Obrigado pela participação Boa noite para vocês Boa noite Tchau Boa noite